O Estrelando está começando e hoje meu entrevistado é Rui Sá Silva Barros, ele que é do signo de Virgem, tem o ascendente em Sagittária no ano do signo de Touro. O Rui é astrólogo, escritor, editor e historiador. É autor dos livros Espelho Partido, A Contente Mãe Gentil, Rumo ao Bicentenário e Astrologia e História do Brasil, volume 1. O Rui também defendeu uma dissertação de mestrado chamada Tomando o Céu de Assalto, Esoterismo, Ciência e Sociedade. Foi na USP em 1999 e apresentou agora no vigésimo encontro de astrólogos chamado Astrológica, aqui em São Paulo, na Gaia, que é onde a gente está justamente entrevistando o Rui, uma palestra sobre Brasil à la carte. Rui, muitíssimo obrigado por sua presença e por disponibilizar o seu tempo aqui para uma entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco mais do meu trabalho. Muito obrigado, porque eu conheço, nós nos conhecemos há muitos anos, quando você fazia parte dos encontros de astrologia, dos 11 encontros promovidos lá no SESC de Santos. Com certeza. Você deu várias palestras. Eu considero que você e a Márcia foram duas pessoas que ajudaram a divulgar o trabalho e a chegar onde eu cheguei. Muito obrigado, muito obrigado. Rui, eu encontrei muito pouca coisa sua na internet, né? Vamos ver se agora, vamos dar uma alavancada aqui. Esses livros seus são excelentes. Agora, o que foi narrado na sua palestra sobre Brasil à la carte? Brasil à la carte foi uma palestra que eu dei recentemente na Gaia, enfocando as possibilidades e o cenário que está aberto ao Brasil diante das possibilidades dadas. Nós estamos em uma situação bastante complexa. Eu avalio que se o governo conseguir levar à frente os seus projetos, principalmente na área de política econômica e na área de costumes, eles precisariam de um regime de exceção para poder realizar tudo isso. E o problema, o grande problema do núcleo do governo, de um dos núcleos do governo, que é constituído pelo presidente, a bancada evangélica, os olavistas, é que eles precisam das forças armadas para poder ter esse regime de exceção. E, por enquanto, as forças armadas não se dispuseram a dar aval a esse tipo de coisa. Então, nós estamos em uma situação em que eles não desistem desses projetos, ainda obedecem a uma certa cerimônia democrática, que é mandar o projeto para o Congresso. E a experiência que nós tivemos, essa primeira experiência desse primeiro semestre, foi que o Congresso desidratou bastante o projeto original da Previdência. O projeto original da Previdência é algo que precisa ser visto dentro de um contexto um pouco maior, tanto do ponto de vista astrológico, quanto do ponto de vista econômico e de política mesmo. Eu avalio a situação e esse processo, Jorge, da seguinte maneira. Veja bem, em 2015, aconteceu uma coisa bastante inusitada no Brasil. O PMDB, depois da redemocratização, o PMDB foi um partido-chave para manter coalizões dos respectivos governos dentro do Congresso. Então, era um partido claramente fisiológico, era um partido grande, tinha o maior número de prefeitos no país. Mas, na esfera federal, o PMDB atuou bastante no Congresso. E era um partido basicamente fisiológico, toma lá, dá cá, cargos, verbas, etc. De repente, o PMDB, em 2015, lançou um programa, a Ponte para o Futuro, de um corte bastante liberal que o partido nunca tinha defendido no Congresso. Quer dizer, tem uma virada dentro do partido. E esse projeto, ele está se realizando, está certo? Ele está se realizando. Começa com o Temer, o teto de gastos, a lei da terceirização, a lei da reforma trabalhista, que eles impuseram, o corte do dinheiro do sindicato, do imposto sindical, uma série de coisas que mostram uma direção muito clara, dentro dessa visão liberal que o projeto Aponte para o Futuro apresentou, que é a questão do barateamento do custo do trabalho. É incrível, mas o que, basicamente, o que aconteceu? Porque o salário mínimo foi bastante valorizado dentro dos governos do PT. Deu uma média de 6% ao ano em termos reais. E, como a maioria do empresariado brasileiro é constituído por micro e pequenos empresários, eles achavam que essa valorização tinha ido longe demais. E que era preciso rebaixar esse valor de alguma maneira. Então, todas essas providências que foram tomadas, a lei da terceirização, a reforma trabalhista que o governo Temer implantou, e o projeto de reforma da Previdência, agora, do governo Bolsonaro, que são claramente, vão claramente nessa direção de baratear o custo da força de trabalho, da mão de obra. O projeto original do Bolsonaro previa valores, pagamento de valores abaixo do salário mínimo. Está certo? Esse projeto tem um pequeno problema. Ele deprime a renda popular. Você tem uma quantidade de desempregado que é uma coisa monstruosa, você estanca o valor do salário mínimo, ele para de crescer na realidade, ele só é reajustado pela inflação. E eles esperam que a economia cresça. E isso é impossível, porque dois terços da economia no Brasil é constituída de consumo das famílias. E onde entra a astrologia e o mapa astrológico disso daí, o tempo? Veja só, o que vai acontecer de 2014 para cá, em termos de astrologia, é basicamente o seguinte, o Sol vai ser estimulado de uma maneira intensa durante todo esse processo. Está certo? Começa com a passagem do Sol, de Júpiter sobre o Sol, logo depois, Saturno está fazendo uma quadratura ao Sol, Plutão está fazendo um trino ao Sol, e Netuno começa a fazer uma oposição ao Sol. Esse Netuno ainda está em 2019, ainda está em cima do Sol, né? Ainda está mexendo um pouco, ele está se afastando, mas ainda está mexendo um pouco. Você compreende? Então, todo esse processo que eu acabei de descrever, de 2015 para cá, é dentro desse contexto de ativação... Júpiter? Júpiter, Saturno, Plutão e Netuno. E o Sol, o símbolo, para aqueles que não sabem de astrologia, qual é o símbolo do Sol para a astrologia mundial? É o Estado, não este governo, é o Estado brasileiro, está certo? Daí as PECs, porque modifica a Constituição, e os dirigentes. E quando eu falo nos dirigentes, eu estou falando dos políticos, o presidente e os ministros. É toda a casta de dirigentes. A política empresarial, a judicial, os intelectuais que têm peso dentro da sociedade, e isso forma a casta dirigente. O governo de plantão, eu vejo, em astrologia mundial, como regente do meio do céu. No caso do Brasil, é Marte. Ah, tá. No caso do Brasil, é Marte. Quer dizer, o Sol é uma coisa muito mais estável. Entendi. Esse governo, se ele tiver reeleição, ele fica oito anos. O Sol é o Estado brasileiro. Não é esse ou aquele governante, é o Estado brasileiro. Segunda transformação profunda que está acontecendo. O Sol e Marte, na progressão secundária, passaram de peixe para Hades. Sim, sim. E encontram Plutão, imediatamente. Plutão tem uma... O que você utiliza, para quem não sabe, você utiliza o mapa da independência do Brasil. Da independência do Brasil. Mas no segundo bloco, você vai explicar isso, tá bem? Tá. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico, com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, nº 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 28 de agosto curso de Astrologia Eletiva. Já no dia 29, o curso Técnicas de Previsão. Informações, 13, 3284-9714. O Sinage, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia. Vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. O tema, O Encontro dos Deuses. Informações, 21, 22, 13, 0972. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada, o Rui Sá Silva Barros. Estamos falando sobre Astrologia, Brasil, o mundo aqui, mas na verdade, mais Brasil. Você estava falando justamente dessa relação, o Sol representando o Estado. Isso. Total. e o Presidente sendo o Regente do Meio de Céu. Isso, Marte, no nosso caso é Marte. Porque no nosso Meio de Céu do Brasil, é escorpião. a ideia é escorpião. É escorpião. O Sol e Marte, na progressão secundária, passaram de Peixe para Áries e encontraram logo na entrada de Áries, Plutão, que é o grande concentrador. No setor financeiro. Está certo. No setor, eu digo no setor econômico, porque o financeiro é uma parte do setor econômico. E Plutão é concentrador, não é, Jorge? Plutão é concentrador. Então, você tem aí essa ideia do barateamento da mão de obra. Isso, se for levado adiante, tem consequências extremas. O Brasil está com 55 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E 15 milhões em extrema pobreza. Está certo? E vai aumentar se essas políticas econômicas forem levadas adiante, isso vai aumentar. E eles, e o grande ironia é que eles acham que a economia vai crescer apesar disso. É impossível a economia crescer apesar disso. Você pode ter alguns repiques, entende, algumas bolhas de consumo bem localizadas, numa situação como essa. então, isso vai levar a uma crise. Veja, nós estamos com o urano em touro. Isso. E o urano em touro está ativando a oposição no mapa natal entre Marte e Saturno. Está certo? Que é uma coisa que está ligada à violência, à extrema violência que existe na sociedade brasileira, às saídas autoritárias, etc, etc, etc. Isso vai durar dois anos. E a tensão o ano que vem vai ser maior ainda. 2020. 2020 a tensão vai ser maior ainda. Vai ocorrer uma triplice conjunção Júpiter, Saturno e Plutão que vai se passar o ano inteiro. Os planetas retrogradam, voltam. Na casa 12 do Brasil, né? Exatamente. Então, nós vamos ter complô, medidas autoritárias, vazamento de informação, os presídios vão estar em ebulição, o crime organizado vai estar em evidência, hospitais, doenças crônicas, está certo? E ações sociais para mitigar a pobreza. Tudo isso, você compreende que já existe, já existe uma situação bastante crítica, vai ficar evidente de uma tal maneira que o Estado vai ter que tomar uma posição diante dessas questões. Porque estão levando tudo com a barriga, nós já somos a terceira população carcerária do mundo, está certo? 750 mil presos. Mais de um terço está preso sem julgamento, por causa de ineficiência da justiça, lentidão, burocracia, uma porção de coisas. Os governadores não querem, com toda a razão, investir em presídio, porque isso é extremamente impopular, não traz voto, nem coisa nenhuma. então fica uma esfera de governo empurrando a questão para a outra, para a outra. E eu acho que a perspectiva é acontecer uma crise muito profunda, você compreende, e precisar efetivamente ser encaminhada uma solução para essas questões. Você sabe que as pessoas perguntam assim de imediato, souberam que eu ia fazer entrevistas com você sobre a astrologia política e tal, sobre a parte mundial, Brasil, isso aqui, perguntaram assim, você poderia perguntar para eles se o Brasil tem jeito ou a médio prazo existe melhora? O Brasil tem, lógico que o Brasil tem jeito. Para quando, astrologicamente, isso se apresenta? O Brasil é um país continental, entende, cheio de uma diversidade impressionante. quando a gente olha essa situação toda, a gente pensa o seguinte, país do futuro, isso só pode ser uma brincadeira, mas não, eu acredito que o país vai encontrar um rumo. Tem a configuração astrológica que leva? Não, vai mudar o mapa. Vai ser algo tão decisivo, você compreende, que vai mudar o mapa. Não vai se usar mais o 7 de setembro de 1822? vai se usar outro mapa. Opa, isso é sério. Vai se usar outro mapa, está certo? Porque com esse mapa, a realidade é essa que nós temos e daí para pior. Esse mapa é muito duro, Jorge, muito duro. O mapa que nós utilizamos. O que nós temos, da independência, é extremamente duro. Aconteceram várias modificações de regime político na história do Brasil, nesses quase 200 anos, está certo? Por que a gente continua a usar o mapa da independência? É porque, no fundo, tem algumas características essenciais do país que não mudaram durante esses 200 anos. A escravidão acabou, mas as consequências da escravidão ainda estão aí. Pega a população encarcerada, por exemplo. A maioria é de mulatos e negros de 18 a 29 anos de idade. Aí vem alguém e fala que não tem nada a ver com a escravidão. Não, tem tudo a ver com a escravidão. Tem tudo a ver com a escravidão, você compreende? Então, por mais que tenha mudado, as constituições mudaram já mais de seis vezes. Nós estamos na sexta ou sétima constituição. Algo não muda, você compreende? 10% da população tem 50% do patrimônio e da renda líquida anual. Fazendo uma pergunta assim bem simples. Sim. Quando você fala que nós poderíamos, você está prevendo um novo mapa do Brasil. Mais para diante. Mais para diante. Mais para diante. Não é uma coisa imediata, não. Você veja, eu acho que vai ter um grande estímulo a uma mobilização popular em 2021. 21? É, porque Júpiter e Saturno, eles vão fazer um trino à Lua-Júpiter do Brasil. Em aquário. Júpiter, Saturno, em aquário. Em aquário, vão fazer um trino à Lua-Júpiter em gêmeos do Brasil. Tá. Que é uma posição muito forte, muito importante no mapa do Brasil. Está perto de uma grande estrela, Aldebaran. Sim. É muito interessante você fazer uma sinastria entre o mapa do Brasil e dos Estados Unidos. está certo? Tem uma coisa em comum, tem algumas coisas em comum. Uma delas é que tem coisas essenciais perto de Aldebaran. No caso do Brasil, a Lua-Júpiter, no caso dos Estados Unidos, o ascendente urano. Tá? A Lua dos Estados Unidos está exatamente alinhada com o ascendente do Brasil. Então, são países continentais, diversos, que foram formados por grandes migrações. Tem uma série, realmente, de coincidências entre os dois países. E poderia haver uma cooperação. Mas o que está colocado agora não é uma cooperação, é um alinhamento automático. Por isso, o Brasil é a la carte, você compreende? colocado em arrendamento quase o país. Tá certo? É a base de Alcântara, é a Embraer, é a abertura do pré-sal, do leilão de pré-sal para tudo quanto é multinacional, que vai fazer com petróleo não sei o quê, e assim por diante. Rui, quero te agradecer e nós vamos fazer um segundo programa. Tá bom. Fique aí, tá bem? Tá bom. Fique aí. Uma ótima semana a todos vocês. Se com a mão amiga no momento certo, Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.